Aí rapaziada, acreditar sempre, nunca desistir, nunca se curvar diante das dificuldades, sempre foi o lema do Dexter. Por isso, hoje nós estamos aqui testemunhando a realização do sonho desse guerreiro. Sucesso, Dexter! Felicidade, muita paz no coração! Salve, salve, Manos e Minas, estamos chegando na P3 de Hortolândia para entrevistar nosso parceiro Dexter em exclusividade para o Manos e Minas da TV Cultura. É nós que estamos. Primeiramente, satisfação, Dexter. A gente está aqui. É isso mesmo, rapaziada. O porquê do nome Dexter e que você fizesse um resumo da sua caminhada dentro do hip hop? Dexter, estou eu lá em meados de 90, 92, 93, lendo um livro, autobiografia de Martin Luther King. Descobri que um dos filhos dele chama-se Dexter. Significa destro e outros vários adjetivos, de direito, correto. 28 de janeiro de 98, eu venho preso. É aquela trajetória, né? Fui transferido para uma outra cadeia, depois para uma outra. Olha onde eu me encontro agora. Aí ladrão, aqui é a sua nova casa, moro? Eu mando e você obedece. Se tiver inimigo, já visa logo e vai para o 5, certo? É complicado, né, mano? É emoção demais, né? O crime não compensa. A cadeia é uma das opções, né? Nós temos aí o cemitério, cadeira de roda. Tudo que você pegou fácil, vai sair fácil das suas mãos. Vai escorregar que nem areia, assim, ó. Quando você pega areia na praia, assim, ó, ela vai escorregar. Certo? A areia da praia te garante ficar com a mão. O crime eu já não sei. O rap é a música, é a única música que consegue reunir essas pessoas para falar de consciência política, social, racial. E eu acho que isso é uma arma. O rap é uma válvula de escape para todos aqueles que são carentes de educação, cultura, informação. É o rap. O rap nada mais é do que revolução através das palavras. O milagre da mente desperta pode libertar a todos nós. E não há grátis capazes de deter a profundidade e a intensidade de um espírito livre. Saiba que por algumas vezes, assim como todo e qualquer ser humano, eu também pensei em desistir. Porém, o amor que sinto pela vida, por minha família, pela música e minha fé em Deus não me deixaram. Me mantive firme, confiante e esperançoso. É, meus irmãos, as dificuldades foram inúmeras. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu estive lá. Mil caíram ao meu lado e muitos outros à minha direita. Mas pela misericórdia do meu Deus, não fui atingido. Meu Deus é forte, é real. É um Deus que me guia, me livra do mal, me abençoe e me fortalece. E é por esse motivo que hoje, aqui estou. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 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 Pode acreditar. É nosso guitarra, vagabundo aqui ou lá em qualquer lugar. Solanorte no ar. Haha. Assim que tem que ser. Muito bom, quero ouvir. Vou te dizer. Mais ou menos assim. Aha. Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, irmão, escuta aí Ao contrário do que muitos queriam Eu tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou os válvores de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Denebroso sim, como o eclipse Esse é um pesadelo, tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver por aqui, tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Por quê? Vejo vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Que acatou do dia, acabou o bloco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mais um pelo ladrão foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Cadeia é foda, não tem comédia O clima é de tensão, maldade, inveja A destruição mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Jamais se eu me enxergar Da humildade, pá Faça o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só em dia eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Oitavo anjo Eu tenho sim Assim que tem que ser Irmãos de atitudes, moram comigo Pode crer que são humanos de estilo Aê, Giló Doideira até os ossos Patrão de Sorocaba Vários sócios fascinam as Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono É hobby, viu? Está em cana, é embaçado, ó tio Quem nunca esteve, não, não tá ligado Uns querem te ajudar E outros te afundar Vou dizer, joga o dado Em quem confiar Só porque quem é quem Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano entra lá e pede licença Até pro boi Chega devagar se vacilar Já foi Falou que o primário, ó só Que cruel Sentirá o gosto amargo do fel As grades Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ter Tio, a mente sã Carandiru Um cristão me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Que Jesus tá a mim Espera Disse também Pra eu mudar de vida Não me leve a mão Eu não me escondo atrás da Bíblia Porque sou quem sou E assim eu sigo em frente Deus está comigo Eu creio nisso grandemente Nada contra quem é Na fé Mas tem uns caras que se escondem, né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando perto de mim Obrigado, meu Deus O negriá Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que a mente é ser um anjo Assim que tem que ser Oitavo anjo Vou continuar Cadê, mano? Um cômodo do inferno Seja no outono, primavera ou no inverno Sem anistia Todo dia é foda Cadê, Aitio? Nunca mais eu tô fora Continuar no crime Não, não tô a fim Não, não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Portanto, rapaz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pros irmãos Tanto faz Escuta ou não já Qual a diferença? Eu também representei Não tive recompensa Só se conselho fosse bom Não se dava Luz pra cego Que piada Ei, mano Vem nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Eu termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Firmão Decide, aê Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Eu quero ouvir Oitavo anjo Paz Assim que tem que sentir Preciso de uma casa Para minha delícia Sim, senhor Porém, preciso de dinheiro Pra fazer investimento Tivным golem Paz Tivным golem Tiv 보통 Vocês Sem vocês Quem sou eu Sem vocês V empresas Boa noite, Zona Lote! Gratificante ao extremo. Eu tava com uma saudade, ó, meu. Interior Paulista tá em casa. Baixada Santista tá em casa. Zona Sul de São Paulo tá em casa. Zona Leste tá em casa. Zona Leste tá em casa. Zona Norte tá em casa. Nordeste, Sul, tudo nosso tá em casa também que eu tô ligado. Ó, satisfação. É muita emoção poder estar aqui com vocês. Primeza total, tamo junto. Muito obrigado a cada um de vocês que compareceu. E o show tá apenas começando. Assim que tem que ser. O barato é louco mesmo. Assim que é. O barato é louco mesmo. Vai chegar. Só porque cotidiano violento, veneno 100%. Dexter na fúria, chegando pro arrebento. Na disposição de churi na mão. Arrime a munição e o clima de tensão. Destruição não. Ascensão, irmão. É a cara. Então vem comigo, ladrão. Mas venha na fé, você sabe como é. É necessário ter atitude, né? A intenção vai além. Mano, veja bem. O nosso trem não espera por ninguém. Esquadrão criminoso. Só mano apetitoso. Time nervoso. Cartel cabuloso. Tipo o Jordan jogando basquete. Tipo o G, O, G. Tipo o líder. Balcon X. Um, dois, um, dois. Aê. E com vocês. Sem mais e sem menos. Meu parceiro Fernandinho Beatbox. Chegando pra somar o ar. Eu quero ouvir. Eu vou dizer. Ha, ha, ralá. Oh, chamou. Assim que tem que ser. Caleta ou nada. Vai segurando em mãos. Sozinho, que nada. Tô vários na parada. Aqui eu tô em casa. Conheço a minha rapaziada. Te apresento. Com todo respeito. Não tenha medo. Aqui é desse jeito. Se no Carandirute, um 509. Na zona norte tem KLJ e aqui o Rock. Pra somar, interior no ar. Realidade cruel. É nóis que tá. Tá com o CDT. Rio de Janeiro, soltado do morro. MVP, o meu parceiro. Eu sou. Ele, ó, polícia. Atitude. Sujeito homem. Os mano é lado a lado. Disso eu sei. Gilmar esteja em paz. Alvos da lei. Marquinho CZ. Fimeza total. Fundão, vida louca. Velho e Mano Brown. Fernando Gaspar. Zafika Brasil. Revolução, hip hop a mil. Quero ouvir. Assim que é. A atitude. O que? Oh, 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 vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos fazer barulho Atitude, valeu Assim que tem que ser, Fernandinho, meu parceiro Obrigado, muito obrigado, negão Valeu, valeu, valeu Acharam que eu estava derrotado e por isso eu virei Fênix Só por quê? Agora vai pegar fogo Quero ouvir Assim que é Eita mal aqui Só por quê? A fúria negra resistiu outra vez Vem ou se dava pra morrer Agora vem dizer que gosta de mim Que torce por mim Que ora por mim É o fim Aqui ninguém é bobo, doidão Não precisa se preocupar Tô legal, tô firmão Nenhum mau coisa e tal Sobrevivi Como um fênix Renasci Sou guerreiro de fé Glória ao pai Pela vitória Eu quero ouvir Assim que tem que ser A fúria negra ressuscitou outra vez Só por quê? Mais uma vez A fúria negra ressuscitou outra vez Vou dizer Seis meses em Bernardes me fez entender O pior cego é o que não quer ver Mas eu vi e percebi e descobri quem é quem Hoje sei quem chegou quando eu precisei Tive que assassinar o leão por dia Tive que sorrir sem sentir alegria Pra esconder a tristeza, parceiro Nem todo preso é um confidente verdadeiro Ninguém carrega emblema Dizendo que é esquema Nessas horas cada um possui os problemas Durante um certo tempo me tornei um cara mago Decepção ao extremo faz estrago Mas o tempo passa e ele é professor Te ensina a ignorar o rancor Demorou, já é, eu tô na correria Deus que me guia no dia a dia com sabedoria Quem diria? O anjo renasceu Você pagou pra ver Apostou e perdeu Minha estrela Só Deus tem o poder de apagar E mais Meu brilho é natural e eficaz Te faz Amaldiçoar e flaguejar Pois é no meu lugar Que você queria estar Sem chance Rebaixo É fora de cogitação Você falhou, irmão Progessas em vão E eu na condição desfavorável Sofri Mas valeu Me fortaleceu Renasci Aê O sofrimento também é uma escola Glória ao Pai Pela vitória Eu quero ouvir Quero ouvir Diz aê Mais uma vez pra afirmar Pra afirmar Quero ouvir Assim que tem que ser Vai lá A fúria negra ressuscitou também Tá legal, quero ouvir Só porque A fúria negra ressuscitou também De vez em quando Pensando Eu me pego pensando O quanto foi difícil E fico analisando Só Deus Somente Deus Pra te fortalecer Te guiar Te orientar Te fazer vencer Vem crer que ter fé É necessário em você Ateu Me prove o contrário Me lembro de umas cartas Da minha esposa Me falando Amor O vencimento do aluguel Tá chegando E dessa vez Minha mãe não tá podendo ajudar Quero ouvir Ela também tem as contas dela Pra pagar Tô muito preocupado Eu já não sei o que fazer Tem hora que parece que vou Enlouquecer Quer saber? Já não tenho mais dinheiro Pra nada Esse mês Não paguei a luz Nem a água Só Deus pra saber Quando eu vou te visitar Fui ver aquele trampo Mas tenho que aguardar Vê só Eu tô correndo Fica sossegado Deus é maior E tá do nosso lado A gente vai conseguir Você vai ver Olha Patrícia Eu amo você Receber as más notícias Me deixava triste Mas um combatente Não se entrega Resiste Orei Alimentei fé e esperança Eu sabia que um dia Viria a bonança Se não há bem Que dure para sempre Parceiro O mal se ajoelha Diante de um bom guerreiro O sofrimento também É uma escola Glória ao Pai Pela vitória A fulha negra ressuscitou outra vez Só porque a fulha negra ressuscitou outra vez Assim que tem que ser A fulha negra ressuscitou outra vez Só porque a fulha negra ressuscitou outra vez Assim que é Assim que tem que ser Pela vitória Tá legal Pela vitória Quero ouvir Quero ouvir Legiras positivas Vamos lá A fulha negra ressuscitou outra vez A fulha negra ressuscitou outra vez Ko então상 A fulha negra ressuscitou outra vez bagem Pela fulha Só porque a fulha negra ressuscitou outra vez A fulha negra ressuscitou outra vez Toda a transição é boa, é boa. As mudanças acontecem pra melhora ou pra piora, só depende de você. Na minha retina, esses tempos passados e presentes, só risco em miséria, fome, governo incompetente, criança desnutrida, revolta sem escola, tudo soldado dos sistemas, sociedade. País desgovernado, máfia implantada, homem de gravata, covarde, corrupto, é, é assim que é, imposto sem estima. O homem é passado até por cima da lei de Cristo. País sem fé, é assim que é. Na minha retina, isso é quase que incerto. Nós amamos nosso país, a nossa pátria, mas quem governa, a minha retina já, já isso tem várias falhas. É o filme, é a câmera, é o registro, é a cena. O papel vai, o papel vem, o governo fode o povo sem olhar quem. Na minha retina, clique, clique, ninguém se mexe. Fomeza taide, fomeza dex, aí, ninguém se mexe. Fomeza total, idiota, zona sul, ex. Com vocês, Taide no ar! Clique, clique, nem se mexe. Novamente a história se repete, já. Clique, clique, nem se mexe. Só você pode estudar essa situação. Clique, clique, nem se mexe. Novamente a história se repete, e eu uso choros, gritos, lamentações. Por todos os lados, vinham as multidões. No meio dessa guerra, sou apenas mais um. Rimando a redundância, cada um por cada um. Tentando se salvar, o bicho não pegar. Não pensa faz coisa errada, só pra se complicar. Cai lá dentro, mais um sofrimento. Aprende um mapa de besteira, de moitado, arrebento. Mas a sorte acaba, surpresa, desagradável. Foi achado no buraco cheiro, insuportável. Morreu, mais uma vítima do país da fome. Vida culta, nem deu tempo de fazer o nome. No desespero, a molecada cai no crime. A situação de miséria, é quem define a vontade. De cada um, pra sobreviver. Num lugar, que pra muitos não tem, muito o que fazer. A não ser, bater de frente com o sistema e tal. Político, jurídico, militar, criminal. Guerreiro com guerreira, sempre zigue-zague. Sobrevivência é com o chat, sempre em destaque. E quando pergunto pra que serve tanto destaque assim? Fica reclamando, fica falando, a vida é assim, enfim. Pra resumir, muito bem. Cuidado com as armadilhas que a vida tem. Enquanto você fica aí pensando se a príncia ou não. Sua cara é continuar nessa situação. Trike, creq, nem se mexe. Novamente a história se repete já. Trike, creq, nem se mexe. Só você pode mudar essa situação. Trike, creq, nem se mexe. Novamente a história se repete já. Trike, creq, nem se mexe. Só você pode mudar essa situação. Tô na pista, tô na favela. Trike, creq, ninguém se mexe, ninguém se mexe. Os quatro cantos do mundo, todos os reis morreram, só um ressuscitou, clique, clique, ninguém se mexe Dexter é com você, eu quero vir, vamo que vamo Clique, clique, nem se mexe, novamente a história se repete E sem final feliz sou eu quem falo, ex-me aqui, e vim pra te dizer que querer ser é se iludir Quem sou eu? O mano que viveu, faz-te de igual meu, a pena não valeu Veja bem, o clima tem seus atrativos sim, mas o fim pode não ser tão atraente assim O bang é louco, mais louco do que você pensa, e não demora muito tempo pra entender que não compensa Tá ganhando, suave, lindo, elegante, mas depois da cena triste o prejuízo é gigante Se sobrou qualquer, subiu, vai pro gravata, meus pesamis, você perdeu o ouro e a prata Veste sua calça, seu jaleque fica ali, vai descer pro R.O., pega fila, vamo aí A partir de agora, se tornou só mais um réu, um número a mais registrado no papel Respeitado entre os manos, talvez, pode até ser Você tole o que planta, o ditado faz valer, vão exigir de você disciplina, educação Regras, leis de um campo de concentração Então, tá preparado, João? Pense bem, e não esqueça sua família que sofre também Quem tem, tem, quem não tem, passa mal ao extremo São horas de viagem, cansaço, veneno, e porta de cadeia só pro xixi mal Maus tratos é mato, só humilhação, sofrimento constante por tempo indeterminado Essa é a conta de qualquer condenado, mas não precisa ser assim, só depende de você O que tá em jogo, meu truta, é viver ou morrer A história se repete, João Clique, 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 nem se mexe E só você pode mudar essa situação Clique, 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 nem se mexe Solamente a história se repete, João Clique, 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 nem se mexe E só você pode mudar essa situação Uma salva de palmas pra Dex, porque ele merece rapaziada Violência não dá com nada Os donos da cidade na área É isso aí, eu quero ver todo mundo assim Vamos que vamos, que eu quero ver todo mundo assim Do começo ao fim É isso aí, assim que tem que ser Vai em frente e faça tudo o que tem que fazer Muito obrigado, meu irmão, é tudo nosso, valeu A Bela só tem a agradecer, meu parceiro Agradeço a sua presença Uma salva de palmas pra meu parceiro, merece assim que é Esteja em paz, Nego Mário Sem palavras, irmão Essa pessoa que mandou esse texto no começo da música Ela infelizmente não está mais com a gente Mas está em energia Por isso que deixou essa mensagem inteligente, positiva E eu gostaria, então Ele se chama Nego Mário Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas pra ele Porque ele merece Com certeza Parabéns, Dexter Eu que agradeço, meu irmão Valeu, Taís Bom, guerreiro, então eu queria Pra todos vocês que estão assistindo o show Eu queria ler uma poesia que eu fiz em homenagem Ao grande guerreiro Dexter Pra todos vocês A cerca Deus criou o homem E o homem criou os muros Cercou as casas e as varandas pelos quatro cantos do mundo Cercou o tempo, o passado, o presente e o futuro Cercou o espaço, os sonhos, a mente e os pássaros Cercou a árvore que nos dá o fruto, a sombra e a penumbra Cercou as matas, arou a terra, plantou o trigo e cercou o pão Foi preciso cercar outro homem Seja bem-vindo, guerreiro As ruas te aguardam Um abraço Tô tentando sobreviver Inteligência e personalidade Moçando atrás da poupa Corra de uma casa Vai ladrão Vai ladrão Aqui é a sua nova casa, morou? Eu mando e você obedece Se tiver inimigo, já avisa logo que vai pro 5, certo? Só porque Vou dizer, vou dizer Primeiro de abril Dez da manhã Atravessei os portões do Vietnã O que ficou pra trás foram só sonhos e poeiras Carandiru, SP, fim de carreira Guardas na muralha observam minha reação Eu tô na fé, tô na paz, tô com Deus, irmão O que eles querem é um vacilo meu Pra poder apertar, me matar Derrubar e se pá Me jogar em um lugar qualquer Porém Ladrão submetido a teste A ciência é a chave Não esquece Conselho dado por um mano que passou por aqui Eu vou na dele Sei que o mesmo gosta de mim Aqui Até o cão dobra o joelho Só desespero Terrível pesadelo A vida no campo eliminado A falta tem que ser ligeiro para não morrer Pode crer, não proceder Vou sobreviver E você Vai aplaudir Se esse é o lugar Já era Sim, senhor Rap nacional Música que fala de paz Música que fala de amor Música que fala de Todas as possibilidades De uma nova vida Música que pode revolucionar Que tem a tendência para revolucionar a sua mente Música que não deixa você esquecer Tudo aquilo que ficou no passado Porque marcou uma época Porque marcou uma geração É por isso que nós fazemos rap Que nós somos isso Nós somos a revolução Muitas pessoas Muitas pessoas ficam felizes Ao verem outras pessoas sofrerem Outras pessoas caírem até o chão Pra nunca mais se levantar Mas a gente não se agrada disso A intenção é viver Muita vida Mas só você pode escolher o seu caminho, parceiro Só você Muitas mães hoje Muitos anos depois Estão chorando ainda No túmulo dos seus filhos E muitos daqueles que tinham A responsabilidade eminente E que não fizeram nada Estão sorrindo Não tiveram prejuízo nenhum Mas eu vou lembrar vocês O porquê Aonde foi Que hora e que dia Aê parceiro Volte comigo Ao dia 1º de outubro de 1992 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sobre o lar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma gata Metralhadora alemã Ou de Israel Estraçal é ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo o estado Um pênis bom Passa fome Metido a chave Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá chuvoso E o clima tá teço Vários pecados Fugir Eu também quero Mais de um azar A minha chance é zero Será Que Deus ouviu minha oração Será Que o juiz aceitou a apelação Nossa Manda um recado Lá pro meu irmão Se tiver usando droga Tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode crer Moleque a gente vira Tirei um dia menos Ou um dia mais Sei lá Tanto faz Os dias são iguais Acendo um cigarro Em vez de dia passar Mato o tempo Pelo e não me matar Homem é homem Mulher é mulher Estrupador é diferente né Toma soco toda hora Ajoelho e beijo os pés E sempre até morrer na rua dez Cada deteto Uma mãe é uma criança Cada crime é uma sentença Cada sentença é motivo Uma história de lágrimas Sangue vidas e glórias Abandono, miséria, ódio Sofrido Desprezo ou desilusão Ação do tempo Ação Estorio nessa química Ponto Fiz um novo deteto Lamentos no corredor Na cela, no pátio Ao redor do campo Em todos os campos Mas eu conheço o sistema É uma mesma onda Aqui não tem santo Atatata Preciso evitar Que o covarde faça a minha mãe chorar Minha palavra de honra Me protege Pra viver no país Das calças verdes Tique Tender nove e quarenta Relógio na prisão Ando em câmera lenta Pode aproveitar Ando em câmera lenta Porque nós estamos aqui Demão e vivão Música que fala de paz Mas fala de guerra também Música que fala de paz Mas fala de guerra também Vai segurando o vagabouzo Só por quê? Mais um metrô vai passar Com gente de pé A prensada católica Lendo jornal Satisfeitas e cofritas Com raiva por dentro É caminho do centro Olhando pra cá Curiosos é lógico Não, aqui não é Não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quando o seu LG Seu computador Hoje tá difícil Não sai o sol Hoje não tem visita Não tem futebol Alguns companheiros de mente Fraca não suporta o tédio Arruma a criaca Graças a Deus Vai acabar a minha agonia Faltam só um ano Três meses e uns dias Tem uma sala lá em cima Fechada Desde terça-feira Ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte Pinhoção Um 12 se for com o coleção Qual que foi? Quem sabe? Não conta e atira Mais um 6 de ponta a ponta Nada deixa o homem mais doente Que o abandono dos parentes Aê moleque, me diz Então você quer o quê? A vaga tá lá esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime Ali pro rabo A vida bandida é sempre futuro Sua cara fica a boca desse lado do moro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com a moral Um dia no carão de nu não Era só mais um Comendo rango acedo e com o perão molhado E tem mano de Rosasco Do Jardim da Bruta, Lirilus Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Eliópolis Otolândia, roupa, alaíssepulis Nadão, sangue, bota, imorola, quebrada Mas pro Instagram é só um número mais nada Nove pavelões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o neguinho vê aí O quê? Torço um masculino com careta de frito Que o pilantra lá da área voltou Com o cadete vermelho, placa de Salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma nova Ele ia me embaixo da brusa e neguinho Pegados, mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele boteco, eu sou pilantra, cor do mal Eu sou ficava muito louco Deixava a mina só A mina era vigi Ainda era Agora faz o pé, tem bloca de dó Esses papos, vinco a roda Se eu tô na rua, foda É, o mundo roda Ele pode vir pra cá Aí, não Já, já Meu processo tá aí Eu quero vencer Eu quero sair Mas se eu tomo esse furano Não tem palco Vou ter que praticar Um, dois, um Amanheceu com sol Dois de outubro Tudo funcionando Limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafio Não era do vento Não era do vento Porque acerto de conta Tem quase todo dia Tem outra logo mais Eu sabia Realidade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se o salafrear e o sacane é alguém Leva ponto na cara Igual Frankenstein Fumaça na janela Tem fogo na cela Meu Deus Foi a lance pra ter refém A maioria se deixou envolver Por um cinco ou seis Que não tem nada a perder Dois rados considerados Passaram a discutir Mas não imaginavam que estaria por vir Traficantes, homicidas Estelionatarios E uma maioria de moleque primário Era baixo que o sistema queria Aviso o ML Chegou o grande dia Depende do sim ou não Do só homem que prefere Ser neutro pelo telefone Atatata Cambiado e champanhe Flori foi almoçar Que se foda a minha mãe Cachorros assassinos Casa com o gênio Quem mata mais madrug Ganha medalha de prêmio O seu lugar é descartável no Brasil Como um monte sussado O bom brilho Cadeia Quando o que sistema não quis Espejo que a novela não diz Atatata Sangue jorra como água No ouvido da boca e nariz O Senhor é meu pastor Perdoe o que o seu filho fez Morreu de missos No salmo 23 Sem padre, sem repórter Sem arma, sem socorro Vai pegar a raiva e ver Na boca do cachorro Cadáveres no peço No pátio interno Adolf Hitler Vai sorrir no inferno O robocop do governo é frio Não sente pena Só ódio E rio como a hiena Atatata Fleury e sua gang Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário de um deteto Bem-vindo à madrugada Assim que tem que ser Paula Lima no ar Pra revolucionar Sem mais e sem menos Vai chegar Quero ouvir, quero ouvir Diz aê, diz pra mim É tudo no seu nome Assim que tem que ser Bem-vindo à madrugada Vai que vai Só por quê? Bem-vindo à madrugada A noite tem a minha cor Só por quê? Fica ligeiro Com as ciladas Viva a vida com o amor Só por quê? Bem-vindo à madrugada A noite tem a minha cor Fica ligeiro Com as ciladas Viva a vida com o amor Vou chegar Depois que a noite chega É aquilo, né? Só loucura É a luxúria, a diversão e a fé Fé de voltar no dia seguinte Fé pra não ser um refém dos convites A mãe preocupada De joelhos no chão Roga Deus pelo filho Roga proteção O carro importado do boy Supera o meu Mas o respeito da favela Ele não tem Além do pulo, ódio Promove o terror A fai da cilha Persegue a nossa cor E a meretriz Que se diz necessitada Sonha com riqueza Viagens, balada Ganança, aliada Da ambição A necessidade virou ostentação Agora o que ela quer Vai além, ó só Paula Casa com piscina E o jaguar também Fazer o quê, né? Se ela quer Tem direito Quem somos nós Pra falar de defeito As luzes da cidade Iluminam a estrada Tamo no pião Bem-vindo à madrugada A noite é atraente Seduz ao extremo Mas também é serpente Destila veneno Os buchichos que estressam Que atacam a neurose E aí, delícia Me paga uma dose Se esperar, se não chegar a tempo O otário vai perder Todo o seu pagamento A noite é fascinante Mas tome cuidado Com vocês, Paula Lima Rô, lado a lado Bem-vindo à madrugada A noite tem amigo Fica lixeiro Com a cilada Viva, viva com o amor Uma tiazinha sozinha na mesa Se embriaga, se acaba Em copos de cerveja De coração ferido Não se importa com nada Andarilha da neblina Se ali é madrugada Saiu de casa Procura de alguém Solidão Não, não Não faz bem a ninguém Seu desejo é encontrar um amor Seu desejo é ganhar uma flor Seja como for Pra uma noite e uma vida Uma eternidade ou até a despedida Ela só precisa saber Que é amada Notada Desejada E mais nada Várias histórias Ao redor da parecida Pessoas frustradas Infeliz na vida O pivete de 14 Com uma arma na mão Se dizendo ladrão Mete uma radicão Diz que faz e acontece Que é dedo nervoso Que vai fritar o pai Se encontrá-lo de novo Meu pai me abandonou Quando eu era pequeno Foi embora Sumiu Me deixou no veneno O barato tá louco É só ódio Vingança O mal adotou Mais uma criança Inferno Céu E nós Ele aqui no meio No mundo Selvagem Viu Caixoeiro Eu me sinto fraco O próprio fracasso Me dá uma revolta Nem sei o que faço A noite é fascinante Mas tome cuidado Paula Lema Chega Quero ouvir Sabe por quê? Fá de music no ar Quero ouvir Quero ouvir Bem-vindo Sabe por quê? A madrugada Quero ouvir A noite tem a minha cor Fica ligeiro Com as ciladas Viva a vida com o amor Assim tá legal Bem-vindo A madrugada A noite tem a minha cor Fica ligeiro Com as ciladas Viva a vida com o amor Quero ouvir Assim que tem que ser Fim mesa total Bem-vindo à madrugada Só pra afirmar Quero ouvir Mais uma vez a galera A madrugada Quero ouvir A noite tem a minha cor Quero ouvir Fica ligeiro Todo mundo Todo mundo Vem com nós No refrão Bem-vindo Tá legal Assim vai lá Vale cheiro Faciladas Viva a vida com o amor Assim que tem que ser Fim mesa total Galera É um prazer Tá aqui E eu só quero Que vocês Façam muito barulho Pro Dexter Lei da periferia Lei da periferia Lei 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 Vou dizer Lei da periferia Irmão Ouça minha voz Deus é minha luz maior Não estamos sóis Sem dor Sem dor Demorou pra balar O microfone é minha arma Tô de volta e tô no ar O rap é a linha de frente Dessa guerrilha E-T-I-R-O-C-K Eu tô na trilha Família É nosso alicerce na jornada Sem ela vagabundo Seu mundo não é nada É ir pra rapaziada Mais jovem que colou Liga os loucos do rap Que o Dexter Não parou Só aqui o lutador Preto O rimador Diretor romântico De um filme de terror Narrador Das histórias que acontecem ao redor Favela, droga, crime E porém do outro lado da moeda Eu canto a paz Canto a autoestima do meu povo e muito mais Canto a amizade, o amor, a alegria Canto sobre um Deus que me abençoa todo dia Meu guia Um Deus vivo e fiel Que na cova dos leões Protegeu Daniel 2009 Um ano de vitória pra nós Um ano simplesmente de tristeza pro meu algoz Meu alvará de soltura cantou Demorou, mas chegou Liberdade negou Foram dez anos Dez anos de muito tormento De bonde, rebelião, sofrimento Saudade, coragem e indignação Lágrimas, ódio, fotos, inclusão Chaz a prisão pra mim e mais pra quem ficou Um ser de paz Muita fé, muito amor Não deixe de sonhar, de lutar, guerreiro Sua vitória só depende de você, parceiro A liberdade jamais será dada pelo opressor O oprimido que tem que conquistar, lá morou Acreditar, confiar e nunca desistir Essa etapa eu venci E hoje eu tô aqui Aprendi a não ignorar o pior Consegui do difícil aprendizado melhor A minha missão no mundão Recomeçou, tô no verde a solta Obrigado, Senhor Assim que é Eu também gostaria que o nosso mundo Fosse um mundo mágico de ós Aham, perfeito Não é, mas aí Seu mundo só depende de você, parceiro Assim que é Quer dizer, aquele moleque Sobrevive como ando dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde nascença Escuro de sal Eu tô pra ver ali igual No futebol Saiu um dia das roupas É a meta final Viver decente Cê tem na mente O mal Tem um instinto Que a liberdade deu Tem a malícia Que cada esquina deu Conhece pulpa, traficante, ladrão Toda raça ou uma parte alucinado Nunca embaçou Confia nele Quem confia Eu não sou louco Sem demora Tá legal, quero ouvir Aumenta cada um Não, só vocês Vai esquecer Vai esquecer Vai esquecer Vai sonhar, viajar Na paranoia, na escuridão No poço fundo de lama Mais um irmão Não quer crescer Ser fugitivo do passado Envergonhar Se aos 25 ter chegado Queria que Deus Ouvisse a minha voz Querido no ar Mudou o mágico de ex Queria que Deus Ouvisse a minha voz Só por quê? Só por quê? Aham No mundo mágico de ex O mundo mágico de ex Queria que Deus Ouvisse a minha voz No mundo mágico de ex Vem comigo, vem comigo Um dia ele viu a malandragem Com o doce cheiro Pagando a rodada Risada E vagabundas no meio Quero ouvir a impressão que dá, vale Dá Só No carro importado Só no tolo O homem na estrada Eles gostam Passa do caralho Só vagaceira só O dia inteiro só Como ganhou dinheiro Vendo do pé de pó Moleque zoro no pescoço A custódia alguém Uma das mina ali Pagando um pau pra quem? A polícia passou E fez o seu papel Dinheiro na mão Corrupção A luz do céu Que vida agitada Gente pobre vem Ele feria tem Você conhece alguém? Moleque novo Que não passa dos doces Já viu, viveu Mas Vira a esquina Repara e faz-te uma vitrine Se vê Se imagina Na vida do crime Dizem que quem quer Segue o caminho certo Ele se espelha Em quem tá mais perto Pelo reflexo Duvido Ele vê Seu sonho no chão Se retorcer Ninguém lida Pro moleque Tendo um ataque Foda-se Quem morrer Dessa porra de crack Relaciona os fatos Com seu sonho Poderia ser eu No seu lugar Das duas numa Eu não quero desandar Por aqueles mano Que trouxeram essa porra Pra cá Matando os outros Em troca de dinheiro E fama Uma grana Tá suja Como quem vai Não me engana Queria que Deus Ouvisse a minha voz E transformasse aqui Queria que Deus Ouvisse a minha voz Vai segurar O vagabundo No mundo mágico de ódio Só porque É assim que tem que ser Queria que Deus Ouvisse a minha voz Só pra afirmar Com vocês O mundo mágico de ódio Ei mano Será que ele terá uma chance Quem vive nessa porra Merece uma revanche É um dom que você tem de viver É um dom que você Recebe pra sobreviver Sabe por quê? História chata Mas cê tá ligado Que é bom lembrar Quem entrar É um ex-em pra voltar Quer dinheiro pra vender Tem um monte aí Tem dinheiro quer usar Tem um monte aí Tudo dentro de casa Vira fumaça É foda Será que Deus deve tá provando Minha raça Só desgraça Tira aí todo mundo aqui Falei do JP A pequirimazém Recei pra moleque que pediu Qualquer trocado Qualquer moeda Me ajuda, tio Pra mim não faz falta Uma moeda Eu não liguei Não quero saber O que que pega Se eu errei Independente E a minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo Fiquei um tempo feliz Se diz que moleque de rua rouba O governo A polícia No Brasil Quem não rouba Ele só não tem diploma Pra roubar Ele não se esconde Atrás de uma fada suja É tudo uma questão De reflexão Irmão É uma questão de pensar A polícia Sempre dá o mau exemplo Lava minha rua de sangue Leva o ódio Pra dentro Pra dentro De cada canto da cidade Da cima dos quatro Extremos da simplicidade A minha liberdade Foi roubada Minha dignidade Viou rentada De nada Os manos se ligar Para de se matar Amado e suar Levar Pra longe daqui Essa porra Não quero que um filho meu Um dia Deus me livre e morra Ou um mano meu Acabe com um tiro na boca É preciso morrer Pra Deus ouvir minha voz Vou transformar aqui No mundo mágico de nós Queria que Deus ouvisse a minha voz No mundo mágico de nós No mundo mágico de nós Queria que Deus ouvisse a minha voz Procura ouvir No mundo mágico de nós Para os irmãos Serra pelada no coração É desse jeito, rapaz E ele é uma pessoa maravilhosa É um marido maravilhoso Me completa em tudo Me realiza E é uma pessoa muito boa De um coração muito bom Como homem Como ser humano Como profissional Eu amo ele Ele tá muito feliz Porque é um sonho dele Faz muito tempo Que ele não canta Faz muito tempo Que ele não sobe no palco E ele tá fazendo hoje Ele não tem ninguém Cantando com ele Ele não tem que dividir As ideias dele com ninguém O show é dele Então ele tá fazendo Tudo do jeito que ele quer Como ele quer Então a realização é maravilhosa E a gente tá aí agora Realizando Que todo mundo possa aproveitar E curtir esse momento Muito bom É, firmeza total Lindo e elegante É, né titio Ó que da hora Ó que da hora Flores, flores, flores Sensibilidade à flor da pele Música que fala de tragédia Música que fala de Sofrimento, dor Mas também é música que fala de amor Não é não? Assim que é Ó que da hora Eu queria falar um pouco De um sentimento Chamado amor, né meu E um sentimento Que nutre De coisas boas Toda e qualquer ser humano Tá ligado? As coisas simples da vida Morou meu Como pisar na terra Descalço Eu passei 11 anos Da minha vida Sem poder pisar na terra Descalço Ó que loucura Que eu cometi erros no passado E a lei dos homens Não me permitia Esse tipo de coisa As mínimas coisas E aí Zezé Gostaria de ter ido Nesses 11 anos Lá em Fortaleza Ter te visitado Meu parceiro Coisa simples Mas não foi possível Né não? Mas vai ser A gente aprende com os erros Tá ligado? E aí Coca A minha quebrada Parceirão Eu queria ter te dado um abraço Nesses 11 anos aí também Comemorar do aniversário Várias outras fitas Não foi possível Mas a gente tá de volta A gente tem que ser Fênix Tem que aprender A revolucionar a vida de nós Tá ligado? Né mano? É nóis que tá Eu vou trazer uma pessoa No palco Que ao longo desses 11 anos Vem me acompanhando Uma pessoa que faz parte Da minha vida A qual eu amo muito Vamos fazer aí Oito anos já Juntos Sete anos de casado Uma pessoa que Me fez se enxergar Aprender O valor de muitas coisas E isso aqui hoje Que eu tô fazendo É pouco pra ela O respeito O carinho Na minha casa Eu tenho que dar pra ela Todo dia Pros nossos filhos Que com certeza virão Porque o meu Deus é grande Vai estar sempre presente De mim pra ela O que ela merece Assim como toda guerreira Que tá do seu lado aí Parceiro Nesse exato momento Que tá com você Nesse show E que merece de você Nesse exato momento Não só rosas Mas todo o seu carinho Todo o seu amor Todo o seu respeito Além de tudo Uma salva de palmas Pra todas as mulheres Presentes Faz favor Legal Rap é a música Que fala de amor também Certo o Blue O Blue acho que não chegou ainda Mas eu quero apresentar Pra todos vocês Com o maior prazer Com o maior carinho Uma pessoa especial pra mim E que vai continuar Fazendo parte da minha vida Até o final Se Deus quiser Ela é por mim Eu sou por ela Minha esposa Patrícia Você aceita casar comigo Patrícia? De novo Sim senhora Ela aceitou Rapaziada Eu amo você Pequenas coisas Pequenas coisas Mas que podem significar Muito mano Por que não dá importância Pra guerreira Por que não dá importância Pro seu filho E mediante a todas Essas coisas mano Eu só posso te fazer Uma pergunta Como vai ser o mundo? Acordei com vontade Um fumo de fome Um fumo sentado Cochilando através das grades Olhei pro céu azul Um pássaro voava do norte pro sul Me emocionei Pensei como é linda a liberdade Lembrei das pessoas no centro da cidade Indo, vindo, pra lá e pra cá Andando, correndo, ansiosas pra chegar A molecada na Praça da Sé Tudo igual, cotidiano, rotineiro Infelizmente natural, 2001 Zezé Meu último rolê no centrão Último na nossa irmã, o bar pra grupo não Porra tio, o barato é louco de verdade Cadeia, lugar que você sente uma saudade Do mínimo, que quando se tem, não dá valor Tipo o que? Pisar na terra descalço, morô E sentir o gosto doce da felicidade Olhar pro horizonte e sorrir pra liberdade Assim como se fosse uma criança Brincando, correndo contra o vento Se desequilibrando, caindo, levantando Superando seu limite, passo a passo Na fé, na vontade, no apetite Acredite, assim que é vagabundo Pergunte a si mesmo, irmão Como vai ser o mundo? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Sabe por quê? Pra plantar e pra colher Assim que tem que ser Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Vou continuar nesse momento Eu queria estar na igreja Orando, pedindo a Deus, Fortaleza Pra que Ele me ajudasse a superar meus conflitos Pra que Ele aliviasse meu espírito aflito O resultado do meu semiaberto não vem No final do ano eu quero indulto também Será que nesse Natal eu vou pra rua? Será que vou sair num peão à luz da lua? Levar minha esposa pra onde ela quiser Pra curtir até umas horas Sem miséria o quanto der E na manhã seguinte estar à vontade Tomando um sol sem camisa Na laje bebendo um suco de manga bem gelado Ouvindo o disco do Jorge bem bolado E uma pá de aliado Trocando o maior prozeiro Chegando e saindo Gente, o dia inteiro parceiro Comemorando a vida de verdade Se chegar, demorou, fica à vontade Mas liga a TV que o meu time vai jogar 3x1, 4x1, um excelente placar É tudo uma questão de pensar positivo Você é do tamanho do seu sonho, amigo Grades de ferro, chão de concreto Na prisão tudo é quadrado Tu pisa até o teto É desanimante, é feio, é triste Rouba a sua brisa Só quem é resiste, não desiste Persiste, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio Tá na falha Que diga o Tugo, o Boca, o Delinho O Getro, o Tom, o Eric, o AG e o Maninho Sei lá, ó mano, se tiver como Desista, melhor do que cadê, irmão É estar nas pistas, no morro No asfalto, nos becos, nas vielas Juro amor eterno, pois faço parte dela Sem limite, assim que é, vagabundo Pergunte a si mesmo, irmão Como vai ser o mundo? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra cantar e pra colher Pode acreditar Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As coisas simples da vida Assim que é Pensa em tudo que eu te falei, parceiro As coisas simples da vida Como vai ser o mundo? Sem mais e sem menos Meu parceiro Diego Miranda no ar Entra na família Miranda Assim que é Só porque vem no reflexo, meu amigão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Só porque é energias positivas pra mim e pra você, malu Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Assim que é Firmeza total Diego Miranda Mais um novo talento da periferia Filho de Dago Miranda Uma grande promessa A música popular, preta, brasileira Firmeza total Uma salva de palmas que meu parceiro merece Salve-se quem puder Se puder Seja lá quem for Amém ou mulher O mundão tá louco Se afundando aos poucos Futuro obscuro Vivemos no sufoco Pai que mata filho Filho mata pai Quem vai interferir Diz pra mim Quem que vai Desacreditar Em pensar só naquela Moleque Foi morto A tiro de favela Sequela De uma vida sofrida Vivida na miséria Sem perspectiva Crianças Fumando crack Perdendo tempo Nas ruas do centro Andando ao relento Eu lamento E tento entender o porquê Não querem viver Preferem morrer Se matar Será que é a solução? Não Não posso acreditar nisso não Irmão Irmão Eu daqui Assisto só de graça Vejo o ser humano Se matando De graça Na praça Já não faz sentido andar As rosas murcharam Contaminar o ar Nas casas Os portões Só vivem trancados Os carros dos milionários Os carros dos milionários São blindados Hoje em dia Ninguém confia em ninguém Parceiro Matou parceiro? Eu vou viver Veio além Seu filho é programado Pra ter medo Mas o medo Que o faz Sentar o dedo Você mesmo Transforma seu filho Num qualquer Assim que é Pode acreditar O mundo que você vive Não é brincadeira não Titi Tem que estar ligeiro Tem que estar esperto Porque o bagulho é louco Certo? Vem comigo Vem comigo Um homem na estrada Recomeça a sua vida A procura Da dignidade perdida O brilho nos olhos É de um sonhador Que quer esquecer Tudo o que passou 25 anos depois Sai do inferno Se sente deslocado Num mundo moderno Viterno, antiquado E sapato social Vaga pelas ruas Na condicional Feliz E ao mesmo tempo Assustado Tá tudo diferente Tudo tá mudado As pessoas não se olham Não se cumprimentam Andam estressadas Concentradas No que pensam Indiferentes ao que acontece Ao redor Programadas Com seu próprio mundo E só No jornal As notícias Causam arrepio Mas um corpo é encontrado Correando o rio Drogado Mata o irmão E nem lembra o que fez Mãe Abandona Filho de um mês Polícia é flagrada Numa ronda de rotina Em boate De luxo Recebendo propina Enquanto uma escola É construída no lugar Já se tem 10 prisões a mais Político Pressora Exclusão social Dentista Perde a vida Por motivo racial O morro e o asfalto No rio Integrantes do MSD Outros morrem Outros morrem Por um qualquer Assim que é O garoto tá ficando feio Tito Isso é bíblico malandro Presta atenção Certo mano? Mas aí Vamos continuar Sabe por quê? Aí No sudão Matam regras Com AK-47 Prisão de Saddam Chegou E a satélite Puxi Fuzis Atiram em defesa do petróleo América do Norte Garante monopólio O mundo se comove Porém Ninguém se move Vem doutor Você tá Na mirada Melove Meu microfone Faz o estrago Que eu quiser Pai Pega o celular E pede pano Pros gambé Menores para arma Mata amigo Na escola Doença miserável HIV E ebola Extermina Meus irmãos Na África do Sul Atentado terrorista Sobe céu azul Nas ruas da sul Ou no Oriente Médio O corredor da morte É a cura Nos mares se trava A guerra naval Nos ares acontece A exploração espacial Células clonadas Em laboratório A ciência Ignorando Deus É notório Testes nucleares Afim da destruição E você aí Vem aí Sem preocupação Deputada Esculachada Em CPI Novelas Ensina Donas De casa Atrair Trajagem No cenário Do rap Ganhar destaque Mataram Sabotagem Salve-se quem puder Salve-se quem puder Salve-se quem puder Sabe se tem cinco Dez mil Dez mil Ou quinze mil Pessoas aqui Agora o que eu quero Te dizer Dexter É que o Brasil Queria estar aqui hoje Tá ligado E é muito importante Moleque Te entregar Porque hoje Eu venho representando Aqui O norte O nordeste O centro-oeste As periferias de Brasília Do entorno sul E norte Pra dizer irmão Que essas flores São pra você E eu queria Muita emoção Eu queria Muita energia O que eu tô entregando Pra o Mandela Brasileiro Muito obrigado Meu parceiro Sabe por que Dex Eu agradeço Você merece rapaz Muito obrigado Aqui se realiza Um sonho antigo Uma aliança Entre fãs Que hoje São amigos Eu sei Percebo É de Deus Que vem Provem a chance Provem e não sentir O gosto amarga Eu vou avançar Te abraçar Representar Tô aqui Muito nordestino Maduro Do sul Não criei Vem falar Relatar O que vi Desélegante Foi a cena Mas eu não sorri Sou latino Perequino Desprovido De dinheiro Grilar Do rapá Com proliferado Budeiro Que se dá De várias formas Não só na cama Lamenta você Na rua Gose A primeira dama Não sei Se vou pro céu Sou fiel Sou fidel Sou cruel Mas não tenho Coração de papel Pisou na bola Ele é minha solo Calcanhar de Aquiles Aí o gol Subi lá De pega Fica ruim Alexandre Pires Valeu Sujou A bandeira brasileira E vergonhando América Latina inteira Inteira Inocência O porco Diz Fica ignorância Da história Chorou nos braços De quem tem fama Sem glória É preciso Ter cérebro Coordenação motora Pra não cantar A maçã Da maldita gravadora Pra não financiar Via Coca-Cola A metralhadora E nem desonrar A ficar Nossa genitora Não desonrar A ficar na genitora Assim que é Muito obrigado Terrorista Magulha louca Tietchan Várias noites Daquele jeito Mais heróis Vou dizer só porque Essa noite pra dormir Foi cruel Passei a madrugada Montando estrelas No céu A depressão Teve aqui Pra me ver Trouxe uns amigos Que não tive prazer Em rever Ó só Veio o ódio A tristeza A impaciência E também a descrença Troquei até uma ideia Pra desbaratinar Mas não via A hora de poder me jogar Umas ideias bestas Cheias de rancor Meu coração entristeceu Sofreu, chorou O ódio era aquilo Só falava do mal De droga Armas, vingança e tal Cheguei a perguntar Pelo amor Onde estava? E o ódio respondeu Que se trombasse O matava Falou que o amor Só pisava na bola Só falava de alegria De coisas da hora Será? É só pensar O ódio é cabuloso A tiça promove A discórdia dos outros Me dizia sem parar Você tem que comprar Essa pilantra Que falhou com você Tem que pagar Cipã É o seguinte O ódio até tem razão O que fazer Com quem Pratica traição Não sei não, morô Vou ficar de segunda Será que compensa Arrajar a vagabunda? Claro que sim Ela te fez de um moleque Corre atrás do irmão Matar essa pede Não, não Deixar pra lá Não é o caminho Mal acompanhado Não Melhor sozinho Melhor sozinho O ódio é embaçado O ódio ficou triste Parou de falar Se ligou que não ia conseguir Me arrastar Ficou de canto Só me observando Não deixa a tristeza Veio se aproximando Sorriu com maldade Chegou perto de mim Olhou nos meus olhos E disse assim Dá licença aqui Sou a tristeza Como que cê tá Pela ódio e firmeza Você me conhece Já bati na sua porta De vez em quando Tô na sua porta Lembra? No dia que o público faleceu Eu vim aqui Naquele dia era eu Você me emprestou Seu coração pra eu ficar Me instalei E fiquei vários dias A te incomodar Sou assim mesmo Chego e vou ficando Se você fraquejar Acabo te matando Te faço enlouquecer Te levo pro além Sou cúmplice da morte Já matamos mais de cem Milhões, milhões No mundo infinito Amarelo, preto, branco Pobre, rico Imagina Eu não sou preconceituosa Namoro qualquer um O vermelho, o rosa Meu beijo é amargo Tem gosto de fel Meu abraço é infeliz Traiçoeiro cruel Sua mãe também me conhece Sua esposa Ciumente me esquece Eu não sou Deus Mas também posso estar Aqui, ali Em qualquer lugar Na cadeia, no asilo No hospital No orfanato Até mesmo no seu quintal Olha, sempre estou presente Em volta do caixão Ao lado dos parentes Ha, ha Depois eu levo eles pra casa Fico anos e anos Queimando como braço A certeza falou demais Me atacou Me deprimiu, irmão Me chateou Olha só Sete metros Não pode acabar com você, Marcelo Passado, hein Fica ligeiro E dá pra se contar São vários adultos Sabe por que? Acreditar Bem que eu gostaria Se pudesse Em tudo aquilo Que os fulano Nos oferece Mas eu não consigo A minha mente é confusa Me liguei No volume Debaixo da blusa O aperto de mão Pra mim Já foi estranho Não conheço de lugar nenhum Já tá de bom tamanho Senti o calafrio Soprar na minha alma E minha pouca fé Me pedindo Muita calma E esse fulano aí O que ele falou de mim? É ruim de eu abraçar Os elogios assim A casa de Deus sim É o melhor lugar Pra estar Refletir Pensar Se encontrar Eu quero mudar Mas tô sem direção A descrença é ruim Agoniza o coração O suicídio é lento E minha guerra é intensa O que que tá acontecendo comigo, hein? Calicice A impaciência colou Mas não teve paciência De esperar E se jogou Nem ela conseguiu Suportar o tédio Perdeu a linha Do mundo Doou o prédio Esses conflitos Me judia Vou pro meu descanso Amanhã é outro dia Fique ligeiro com aquele sentimento Que pode derrotar a sua alma O seu espírito, parceiro Tem que ser firme e forte Pra resistir no dia a dia Tá ligado? Eu estive lá do outro lado Eu passei por dificuldades também E nem por isso me deixei levar Me abater Hoje estou aqui com vocês Muita paz Assim que é Só qualquer Vagabundo na tua cena Quero ouvir vocês comigo Oi? 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 Velo black, no back, agacha o fundo e o clap Esse ali, envolvido alguma função A borda do back, bate o meu coração Esse som é do bom, dá os dois e viaja Nós somos negros, não empate o que haja O ritmo é nosso, trazido de lá Das ruas de terra, sem luz e zipar No fascínio, no bom, ele só começou A festa de preto que o espanocolou Vocês são o que sou, pelo que quero E não é possível Só vocês, só vocês Querem vir? Todo mundo chegando, eu faço uma, vai É que vier, dinheiro eu quero Uma linda mulher, vem, castelo Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Muito amor, muito amor Pelo som, pela cor, a herança tá no sangue Louvado seja meu Que me guis, descendente de raiz Preto função, sou sim, sou feliz Favelado legítimo, escravo do ritmo Dos becos e vielas, eu sou amigo ítimo Texter, o filho da música negra Exilado sim Com certeza O rap me ensinou a ser Quem eu sou em honrar minha raça Pelo preço que for Dos rica louca da história Eu sou um a mais Quem te faz ver a paz Como o senhor é eficaz Do gueto jazz O inofensivo morreu Pela magia do funk Renasceu plebeu Aí fudeu O monstro cresceu, se criou Agora já era lamentável, doutor A guerra já não é tão mais fria assim Sou pela função E a função é por mim Até o fim Nossa luz contagia Assim como o sol Que clareia o dia E oquece o pivete Que dorme na rua Que passou a madrugada E claro, a luz da lua Se situa O que te oferece é muito bom Força e poder Dão através do som Nego Vem com nós Vem de coração Por paixão Por amor Não pela emoção Firmão Pra ser função Não tem que ser original Apresentando então Mais um irmão Vem com a cristal Então corre saber Estadão Aproximação Opa Então Marrê Na arena Júrias de amor Criador Aqui nos vintes De nada mais Para nós Muito bom dia Salve Se eu chegar Meu irmão Lelê Por que não Mostra Viva Negro De esquerda De vinte Vinte Eu bato Tu sentas Fecas O cação Do jeito De pular Na minha Depressão Menino Boba Bob Meio Flaco Ele Só Sem sentido E ó Vários Monstro ao meu redor Conta Bom de graças Baixo Em vento E jejum Ódio Do mundo Eu vi em todo Filme Do platô No café É açúcar Com limão No abacate Puta Que eu A melhor Brusa Suja De combate Se ser Pente É assim E pra escola Pra quem Se meu Instinto É ruim Eu não consigo Vender Espegando Caças Velhas Se esvazica Do tanque É no barraco Se mais Meu castelo Era Funk Folha seca Não vem da qual O inútil É morrer aos poucos Eu me senti a sítio Escoberro de alguém Mostrou o caminho E uma reunião tribal James Brown e Algrim Sex machine Ombulho brotou Poder é para o povo Preto e quis Trabalho Os céus Pelas chuvas Que graças Todo Deus me fez Obrigado meu pai Nem por isso eu não Vou jogar filé Meio pra aspirão E o Pierrot Enquanto os playboy Fuma maconha Não vejo nada Não vejo frita Dominado Vejo os pretos Sempre triste Nos cantos do mundão Então Moro Jão Um dois Um dois Aham Aham Uma medição Compulsão Até que estreia Tem que estar Confera o senhor Que hora tem que brigar Tem que lutar Nego Aham Teu bom juiz Abra o seu coração Se ouvir o que esse rap diz E aceite o perdão Meu argumento é pobre Mas a missão é nobre Mestrão Irá saber reconhecer O homem bom Deixa a vida e desejar Promessa de voltar Só queria só chamar Eu estarei lá Desde o doce Vem vendo Viver e me vão O dia por vem Sem pressa Foi pressa, negão Sou função Nossa senhora Malandro bom, bandido mau Assim que é A vida imita a arte Só um vagabundo de verdade Podia reunir todas essas pessoas aqui Esse vagabundo sou eu Moro, Jão Levo essa aqui No momento eu tô podendo Faz favor Liberdade pra nós Certo? Eu com 13 anos de vida Apenas E ela me pegou pra criar Vindo do nordeste Uma mão na frente Outra atrás Com mais duas filhas Me pegou pra criar E fez eu ser Foram 11 anos Foram 11 anos Moro meu Mas aí Nós tamo junto E as vezes eu pegava a caneta Certo brau Eu li umas cartas sua As cartas bem loucas Escritas com sentimento mesmo De verdade De irmão pra irmão Que nós tem Cocão também me escrevia Pegava as cartas Só podia derramar lágrima E escrever músicas do tipo Saudades mil Alô, alô, amiga Como vai você? Sentir saudades Resumir te escrever Espero que esta carta Te encontre Numa legal Com saúde, harmonia e tal Eu tô por aqui Na fé, na paz Na correria E antes de mais Vencemos Quase dois anos Que a gente não se vê Diz aí Me lembro das festas Que a gente fazia Saia às dez da noite Só voltava no outro dia Que barato Só alegria Lembra? Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado Você também Lembra da Simone? Irmão Da neném Aquelas minas são problema Zoeira de montão Zoeira a noite inteira Natal de 97 Passei na sua casa Muita treta Vários amigos na parada Sua irmã estava linda Aquele dia Adriana Que gata Ave Maria Foi da hora Natal Cabuloso Daria o que tenho Pra viver tudo de novo Mas aí eu me esqueci Perdi tudo Tem tiro no escuro Amiga E perdi tudo Até aquela mina Que dizia me amar E esqueceu Depois que vim pra cá É foda A vida é assim mesmo A vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito Do modo que queremos Infelizmente Retroceder Não dá mais Bola pra frente Assim que se faz Porque Jorge cantou Qualquer dia Eu vou te ver Eu vou te ver Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Eu vou te ver Entra em seguida Logo vou sair um dia Qualquer dia Qualquer dia Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei desnorteado Aí abalou Não acredito Que matasse teu marido Não O amaril do mano Era meu amigo Olha só Sempre chegou Comigo Em várias vidas Difícil entender As surpresas Da vida Ontem Tudo bem Com uma família Inteira E hoje Meu aliado Respeitado No crime A inveja É uma merda Do Bronx Conheço esse filme Peço adeus Que vocês estejam bem Que meu truto Esteja em paz Aleluia Aí amiga Hoje eu não tô legal Afetaram Meu lado espiritual Vi um maluquinho Me olhando diferente Ó só Com uma maldade Nos olhos Entende? Deixa ele A cabreiragem Tomou conta de mim Mas eu tô esperto Ligeiro Enfim Quero saber o porquê Daquele olhar Ó só Eu tô na dele Aí brau Vou enquadrar E o que ele Quiser com nós Nós quer em dobro Tô no veneno Sim Tô disposto Aqui na cadeia É assim O demônio te atenta Planeja seu fim Que Deus nos proteja Espero que não seja nada Mas se for Aí amiga Este lugar É o inferno Viver na paz é o que quero Mas não aquela paz Fria de um cemitério Lâmpada para os meus pés É a palavra de Deus Senhor Proteja estes filhos seus Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Eu não parei de sonhar Aí agora eu posso cantar Com vocês Pra somar Pode apostar E de cigarro em cigarro Lembre-se nos olhos Embaçam A liberdade Dignidade São o que estás na mão E a saudade Invade na velocidade Eu tenho que passar E aí pode crer Quero ouvir Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara De cabeça seguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Amiga Tô com saudade da quebrada Na próxima missiva Me fale da rapaziada Como vai o Romildo O Marquinhos O João O Cezinha O véio É assim que é Daí Pede pra eles me escreverem Diga que ninguém o quê? Mas não te esquecer O quê? Que o cuidado é necessário Por quê? Tá São vários Vários Não pensam duas vezes Pra puxar um oitão Agora não, hein? Aí já era Sobe mais um irmão Sair hoje em dia É arriscado demais A pedra tá em alta Derrubou a paz Noias nas esquinas Provocam medo No nosso tempo aí, Brau Não, não era desse jeito É, moleque Aí parceiro Filme triste de ver Violência O que fazer? No escadão Se escuta vários tiros E logo em seguida Da mãe que chora pro seu filho Roberto Que Deus o tenha, mano Quem me contou a fita Foi o Luciano Ele também tá por aqui Me disse que a quebrada Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor Por aí, né? Quem sabe os meus irmãos Um dia compreendam Que o crime Drogas Não passam de doenças É só cadeia Velório Destruição Tristezas na favela Só decepção É necessário Corrigir a postura Amor e justiça É o quê? É a cura Bem, é isso aí Acho que já cantei demais Na próxima eu Canto mais Amigos meus Lembranças a todos Fiquem na fé Eu tô orando por todos Vê se não demora Pra me responder Por quê? Diz aí Tô com saudade de você Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara É cabeça seguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara De cabeça seguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Lindo e elegante Muito obrigado por toda a recepção Lindo, lindo, lindo Rappenude no ar Teu parceiro Taíde É nóis que tá Primeza total Sem mais e sem menos Muito obrigado a toda a família Dexter Muito obrigado a cada um de vocês Que compareceram hoje aqui Aê Dário, porte legal Firmeza total Sem palavras parceiro Aê Henrique Sem palavras Doce É nóis que tá Maurício Essa Cada um de vocês que trabalharam Maurício no telão É nóis que tá Firmeza total Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês A festa continua Até as 5 da manhã Eu infelizmente vou ter que me recolher Os meus aposentos Mas firmeza total Vou em boa companhia Vou com Deus e com a minha esposa Assim que é Muito obrigado Sem palavras Eu só tenho a agradecer Olhe que glória Liberdade Um dia memorável Um dia inesquecível Pra cada um de nós que estamos aqui hoje Sai Tubral Sai Tulino Assim que é Eu te avisei Negão E aí do Brox Firmeza total Muito obrigado A festa continua Até a próxima Em maio Se Deus quiser Tem mais Se não foi maio Em agosto Se não foi em agosto A gente nunca vai desistir Sabe por quê? Porque nós também somos Fênix Que Deus abençoe Que Deus abençoe a cada um de vocês Fiquem na paz Tamo junto Firmeza total Família Dexter Tá saindo fora Um muito obrigado Um muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Firmeza total Firmeza total Firmeza total Firmeza total Firmeza total Firmeza total Malandros otários Deitaram na sopa E uma tremenda bagunça O nosso morro virou Pois o morro Que era um céu Sem o nosso Charles Um inferno